Legendas por TIAGO ANDERSON A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... Quando eu sou eu matei o tio, eu tenho a convicção que ele não vai acertar uma bala, velho. É, isso é verdade. Ele ativa, dando pra trás, pra frente, pro lado. E não sei onde ele vai, velho. Eu tenho a impressão que os caras são Smurf. Quer ver lá? Aí em cima, cara, é esse? Aí mesmo, caramba. Dá essa arminha pra mim, caramba. Deixa eu dar um... Bora, bora. Tameado, Leandro, velho. Você viu, velho, caramba. Atirei... Tem outro? Tem. Na janelinha, na janelinha. Onde que é janelinha, porra? Ali, ó. Onde que é janelinha? Ah, velho. Onde que é janelinha? Ali mesmo, velho. Não, 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 não. Os caras estão aqui, porra. Tá demorando pra ir, velho. Tá indo pro lado que mais demora, acho. Ah, esse cara tá jogando até o holopode aqui, velho. Que que é isso, mano? Mano, o cara tá atacando por ele, o meu suave e duas esforques, velho. Só os quatro ali, velho. Tô com dez de vida, mano. Meu Deus, meu Deus. Ó, os caras me varando aqui, velho. Tem um cara cheatado lá, velho. Tem um cara cheatado lá, mano. Tem um cara cheatado lá, velho. Tem um cara cheatado lá, velho. Matheus, deixei dois com dez de vida. Tô achando que tem nego sujo lá, hein? Cara, ó, vai reto aqui que você consegue chegar no cimento antes que os caras, velho. Não dá, não dá, não dá. Tá, tô te falando. Vai lá, vai lá, pode ir. Foi com você, velho. Meio? Tem que ficar agachado, caramba, só mila no buraquinho, velho. Foi com você, velho. Tô aqui nessa linha, velho. Vou voltar só um carro. Você agora, galera, eu fui com ele. Pode marcar aí dentro do bomba também, não tem problema em voltar. Tô com o chile, velho. Boa, velho. Pegou no buraquinho? É. Viu? Tá meio, tá meio, tá meio, tá meio. É que eu não tenho muito dedo, aí eu vejo que o cara acaba passando. Parece que voltou, velho. Fica na, fica na, velho. Fica pegando o Info só, Sauros. Se eu usar o HE ou vai na pistola, velho. O cara tá com 22 de vida. Fica pegando o seu sangue, velho. Tomou um varadão? Pasta Doze de vida Faz milagre, eu miei o cara ainda Destrói 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 Tem B Eu fico aqui Mais um B Tem um cara aqui Pode ser a vontade Se da ver que eu vou vir Tava E com ele Tem molotov Eu não sei Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Aí, ó. Passou, Saulo. Passou, Saulo. Muito miado. Dois na B. Dois na B, time. Um dois. Deixa eu ver quem que foi, mano. O Bakemono! O cara anda lá no pixel do cimento, tá matando todo mundo. Isso aí que é free kill, Saulo. Não é besteira não, véi. O cara nunca jogou. Só vi um pixel de dar matando todo mundo. Tem B, tem B, tem B, tem B, tem B. Eu morei pra tirar. Renato. Black Bank. Destruindo Black Bank. Planeiro, cara. Oh desgraça Fundo do bomb, fundo do bomb, fundo do bomb, o ultimo Joga gay lá, ai mesmo, onde você mirou Fundo do bomb, meu Deus Ae, caralho Cuidado para a esquerda, cuidado para a direita Bota a marotada ai Agora olha para baixo, o cara pode estar dentro do banheiro químico O banheiro químico é bem embaixo de você Vê se não está vermelhinha paradinha Matou o cara cargando Fiz um drop Peguei Matou o cara cargando Let's go Tentando pegar lá, vou pegar ali de cima Não em paz Está aqui para o Não deu Esse não deu Cai, mas tem aqui Tem Tá só de camis De pé O cara pode abrir a porta ai Matheus, cuida ai Tá meio de up Passar a direita ali Matheus Tá meio de up Eu tenho um atento não Matheus Se desmocou, se desmocou Boa Ah, estou com o dedo das cordes Estou com o dedo das cordes, desculpa Desculpa Puxa B más, B más Escreía o resto Eita, subi o resto Eita, eita Deixa com nós Olha ai cara, no 14 barra 8 só usando o cimento Imagina se vocês tivessem visto o vídeo inteiro Vai Bora bora pra cima Não, 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 joga em ultimate Joga safe, mano. Pelo amor de Deus, tá tudo minhado, véi. Como que joga safe? Eu tô com 7 de vida, eu não encontro os braços. É só ficar escondido. E voando pra caralho. Tô cuidando meio, tô cuidando meio. Cuida bastante, tem um ali. Cuidado aí, mano. Ficar na minha frente, quando eu der pipoco no maluco, tu vai morrer, véi. Tá na minha mira. É verdade. Tá na minha frente, véi. Tá na minha frente e pouco no maluco, com 7 de vida. Cuidado de estado, véi. Vamos lá, Matheus. Tudo bem, véi. Aqui é a área dos caras, né, véi? Perdido, mano, tô perdido, véi. Aqui é a área dos caras, véi. Matheus, volta aí, véi. Mano, isso aqui é a área de maluco, não é? Tá na minha frente. Cuidado aí, véi. Puxa, olha pro céu. Aqui é a nossa, aqui é a nossa. Puxa, é ozinho. Puxa, é ozinho. Não foi na minha frente. Vou matar as caras. Puxa, sou 18 de cima. Passou pro... Tem a esquerda ali, mano. Esquerda? Eu acho que esse poe vim. Tá comigo, tá comigo. Capa! 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 Azul é eles! Estão indo! Chama! Chama! Chama na bala! Nossa senhora! Capa! O cara ficou aqui em cima deitadinho! Tá em baixo! Os dois na escada! Os dois na escada! Os dois aí em baixo! Eita! Tomei! Porra! Tira um amigo não! Não tô mole! Tomei! Grenade! Tava em cima? Não! Tô só varando pra... Tinha janelinha, Albi! Nós tá, time! E3! Tinha uma vez! Pronto! Smocs! 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 Tem uma coisa bem ali no corpo, Paulo! Uma granada! Aqui, Paulo! Tá na... Na... Acarrega essa pedra! Paguei, paguei Eita! Ele passou, Paulo! Para a direita Ele vai correr mesmo? Não vai, não vai Ele matou Planta, 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 Antônio É aqui mesmo Eita Tá entregando, Antônio? Oferecendo quantos skis para se entregar, velho? Eita do ar É isso aí, velho E você entregou a C4 para eles, Antônio? E você entregou a C4 para eles, Antônio? Poxa Olha lá os caras, mano! O AK, velho! Ainda que cara o árabe Ainda que cara o árabe Será super cara Será super cara! O... O que você tem que ser? Olha lá, amigas! Aham, eu acho que o árabe É o outro? Aira, amigas!